Música O Curta Santos nasceu em 2002 e estamos completando 13 anos. Em 2002 nós tínhamos 26 produções locais. Este ano a gente recebeu quase 150. Isso motivou a cidade a produzir audiovisual. E muito impressionado por ter uma janela de exibição que é o Curta Santos. Então para nós é um compromisso muito sério. A gente a cada ano fazer o melhor, trazer o melhor do cinema, do curta metragem. E também mostrar o que nós temos de melhor também, para troca. E isso acontece durante o Curta Santos. Música 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 Música